Feliz Natal, um ano muito difícil, muito duro, mas chegamos aqui, é um momento de confraternizar com a família, de ceiar com os amigos, com os vizinhos, de presentear aquelas pessoas queridas. Foi um ano muito duro e um ano que a gente quer reafirmar que os nossos valores coletivos, familiares, são os que nos levarão para um 2023 de mais direitos, de mais garantias e de mais assistência social para a nossa população que quer de presente de Natal emprego, renda e direitos.